Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lágrimas Por você Andei chorando assim E tantas eu já derramei Com lágrimas Meu coração lavei Solidão é demais Pois separados sim e torturados pela dor Só a saudade fantasia o nosso amor Não, não se transforma a própria vida Tão sofrida na ilusão Pra enganar o coração Sim, o desengano transformou os meus Mais lindos sonhos em tristeza e saudade Oh, infelicidade Já chorei lágrimas por você Andei chorando sim e tantas eu já derramei Com lágrimas meu coração lavei Solidão é demais Pois separados sim e torturados pela dor Só a saudade fantasia o nosso amor Não, não se transforma a própria vida Tão sofrida na ilusão Pra enganar o coração Sim, o desengano transformou os meus Mais lindos sonhos em tristeza e saudade Oh, infelicidade LALALAIенной Lá 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 Lá